Rapaziada, estamos aqui no Jaraguá, o Matheus está dando um trato no cabelo do Iurinho. Aí, olha o Matheus aí. O Iurinho. Beleza? É isso aí, gente. Um abraço. Matheus aqui, no Jaraguá, perto da estação. Qual o nome do salão? Dimas Cabereireiro. Dimas Cabereireiro. Só chegar que já é. Valeu. Valeu, fio. Falou. Falou.